Creio que as negociações orçamentais que estamos a ter agora na especialidade, neste momento, ao dia de hoje, elas estão completamente esvaziadas. Não acho que, neste momento, não há nenhum ministro que possa, e o livre, estando nessas negociações na especialidade de boa-fé, com propostas orçamentais de alteração orçamental que quer aprovar, não há nenhum ministro ou ministra que nos diga esse programa ou essa proposta de alteração orçamental, esse gasto suplementar no abono de família ou a criação de uma agência portuguesa de inteligência artificial, muitas das nossas propostas, não há nenhum ministro ou ministra que se sinta mandatado para dizer que sim. E, portanto, desse ponto de vista, ou a situação se clarifica muito rapidamente ou, então, não vemos uma enorme vantagem em estar à espera de fechar este orçamento para forçar outro governo, qualquer que ele seja, a funcionar com um orçamento decidido por uma maioria parlamentar diferente, quando, ainda por cima, em plena especialidade, não se vai conseguir negociar um orçamento como isso seria desejável. Eu acho que os portugueses precisam perceber como é que é uma situação completamente inusitada na nossa história democrática e acho que até, em comparação com o que se passa no resto da Europa e nos países com os quais gostamos de comparar, também muito invulgar, o que é que se passa exatamente. Ou seja, há dois órgãos de soberania. O Poder Judicial é por si próprio em órgão de soberania. O Executivo também. E as coisas, em princípio, não se devem passar com um parágrafo num comunicado do gabinete de imprensa sem nós sabermos se isso é meramente contingente e se, portanto, não havia justificação para estarmos numa crise política como estamos ou se, pelo contrário, existem razões profundíssimas preocupações que nós não adivinhamos, não atiramos para o ar, não incendiemos o ambiente público com isso. Agora precisamos de informações mais concretas. O que é que poderia dar mais atenção? Todas as pessoas diretamente envolvidas nessa situação. O livro mais do que isso não dirá porque, precisamente, acho que é do nosso sentido de responsabilidade não nos pormos a adivinhar nem a antecipar. Mas também acredito que a Sra. Procuradora, que o Sr. Primeiro-Ministro, que o Sr. Presidente da República, como todos neste país, temos ou deveríamos ter sentido de responsabilidade perante uma democracia que tem 50 anos, mas tem elementos de tensão, de preocupação e de fragilidade que a todos nos devem empenhar. Se tivesse sido bem feita, nós não estávamos nesta situação de incerteza hoje. Até poderíamos estar exatamente com as peças dos sadres políticos, como vocês costumam dizer, exatamente nos mesmos lugares. Mas saberíamos porquê.